Viu aquele lance lá que tu... Lá de Manaus, lá que vocês te levaram lá... Porra, cara, isso aí foi lindo. Isso aí quando... Quando o Marcos lá de Manaus, que é o contratante que eu apresentei pro Whindersson na época, né? Entrou em contato e disse, Maninho, ajuda o Manaus, Maninho. Meu Manaus tá... Nós estamos morrendo aqui. Nós estamos acabando, Maninho. É uma grande tragédia, infelizmente. Falei com o Whindersson aqui também, Maninho e tal e tal, e eu tava num churrasco lá, eu parei e falei, caramba. O Maninho foi mostrar imagens de gente. Ele veio pro hospital, ele mostrando imagens de gente morrendo que nem peixe, mas fora d'água. Que nem peixe, fora d'água. Sem oxigênio. Sem oxigênio, que nem peixe. Isso aí, se desumando. É, se batendo que nem peixe. Sem dizer, ah, cara, meu irmão, eu vi as imagens. E aí eu, pá, entro em contato com o Whindersson. O Whindersson disse, cara, ele acabou de falar comigo aqui. Eu vou postar. Joe, posta aí também. Vamos postar junto. Tu pode dar quanto aí? Ele já foi logo. Eu disse, cara, vamos... Quanto é que dá? Ah, tantos... Sei que foi 80 pau. Ele disse, ó, vou dar 80, tu dá 80. Tem como dar? Vamos dar, pô. Pô, quanto Manaus deu pra nós aí? Quantos shows a gente já fez em Manaus? Lotou. Teu primeiro show? Aí joguei na... Teu primeiro show? Tu ganhou 60 pau, pô. Quatro sessões. Tu jogou o dinheiro na parede lá na casa do João Neto. Pô, olha aí. Olha aí, Joe. Caralho, porra. Máxer, ele começou a pedir. Botou no Twitter. Força. Só a pedir a galera. Aí Simone deu. Aí começou os artistas a vim dar. Eu postei. Comecei a pedir também. Aí os meus artistas começaram a dar. Aí Ronaldo, Neymar, a galera começou a chegar junto. Pá, 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 tirou. Tamo contigo aí também. Tamo contigo, meu irmão. E como é que foi a logística disso daí? Um do lado, outro do outro. Cara, aí o Marcos conseguiu um cara... A gente pegou uma pessoa, Dona Estópio. O cara que... Pegamos o Marcos. Pegou todas... Que é uma associação. Fecha com todas as associações. É o SOS Manaus, né? Quando mandava o dinheiro lá, tinha 10 associações, afiliadas. Tipo, hospital tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo ali vai, é distribuição entre eles ali. E a galera começa a... Meu irmão, e aí a gente com a verba entrando, o povo brasileiro ajudando, dando dinheiro. É mais foda, na minha opinião, isso é muito legal. Povo brasileiro, o povão que ajudou. Meu irmão, do nada, mas faturando dinheiro lá. Quando pegava pra comprar os respiradores, os caras davam três vezes mais o valor do respirador. Tinha semana lá que a gente comprava o respirador por mil, já tava nove mil reais. E se quisesse, que eram os únicos que tinha, os caras começavam a inflacionar dentro de Manaus, gente vendendo. Caralho. Inspirador, dez vezes mais o valor. Isso é foda também. Pela oportunidade. Aí, onde tem uns que ajudam, tem outros também que aproveitam a oportunidade de propagandância. Aproveitam da bondade dos outros. E aí, lá e vai, acabou em Manaus, lá e vai nós pegar em Belém. E aí, lá e vai nós usar o nosso recurso de amizade com os contratantes pra conseguir avião, pra mandar. E foi quando o Gustavo Lima disse, meu irmão, vou mandar aqui uma carrada daqui. Bicho, aí foi o Brasil, aí o Brasil começou a... Isso foi muito bonito, esse negócio. Foi muito lindo, muito lindo. A gente tá voltando agora em Manaus, dia 28 eu tô lá. O índice faz show lá também, acho que em dezembro. E eu faço agora dia 28 de novembro lá. Manaus é... A gente chega... Inclusive, a gente tá recebendo agora o título de cidadão, né? Manauara, Manauara. Manauara, Manauara. E eu tô muito feliz, cara. Porque o que a gente pode fazer por esse povo, muitas vidas. Depois a gente vai lá na cidade, o pessoal falando, sabe? Ó, você foi responsável, eu hoje respiro, falo porque você... Cara, coisa de louco isso. E não custava nada. Só a gente, a iniciativa, depositar, mostrar que o dinheiro foi, tá aqui ó, tá na conta da SOS, porque tem que mostrar, senão o povo não... Claro, tem que ser transparente. Não, é a galera que dá nada, que lá vai fazer nada e você, e pai, e a galera toda... E aí, meu irmão, o Brasil... Não tem igual o nosso país, não. A galera abraça, o povão ajuda. Quando é pra ajudar, o povo ajuda. Se é pra... O povo é foda. O povo, o povo... E graças a Deus, o nosso povo... Não tem que falar do nosso povo, não. O povo acolhedor melhor do que o brasileiro, não tem, não, meu irmão. Abraçou. E ainda bem que existem também pessoas como você, o Whindersson, pra catalisar tudo isso daí, né? É, não, porque essas pessoas que hoje estão... Se estão se beneficiando de um status foda, se essas pessoas não olham pro social, pro tudo, é foda. Então é importante que essas pessoas... Porque vocês são importantes no sentido que vocês conquistaram algo que não é todo mundo que conquista. E a partir desse momento vocês representam muita gente. Verdade. Então vocês têm que ter essas iniciativas. E, cara, foi lindo. Foi lindo, foi lindo. E fica de lição pra muitos aí de usar a rede social também pra isso, né? Que pode, a força nossa... Nós temos uma força muito grande. A gente tanto tem a força pra vender, pra influenciar, pra mudar a vida da pessoa, né? De corda aí que você também pode ser... Como a gente também tem força pra... Em causas extremas, dar uma ajuda necessária. Nós fizemos mais que o governo. Tô tá. É, o governo fez... Nós fizemos acontecer... O governo deixou aquela crise acontecer. Deixou aquilo acontecer. Porque foi a... Sabia que ia vir, tava vindo. A bola tava vindo, a bola tava vindo, a hora vai estourar. Então sabia que a coisa tava acontecendo. Dava pra evitar essa tragédia? Dava. A gente tem capacidade de ter esse tipo de inteligência. Os caras foram só incompetentes. E por isso muita gente morreu. E por isso a sociedade civil teve que se mobilizar. Porque o governo não faz. E foi o povo que fez. E Manaus tá lindo, graças a Deus. A galera voltou... Voltando ao normal aí, né? Todo mundo voltando. E que volte todo o Brasil, né? Tá na hora. Que acaba com isso aí. A gente tá na hora. Chega de sofrimento. Sim, tá todo mundo se vacinando, graças a Deus. O Brasil é um país que, graças a Deus, não olha com preconceito. Pra vacina. O brasileiro entende que é importante e vai se vacinar. Isso é excelente. Porque é tecnologia. É tecnologia, meu amigo. Porra. O cabo que não acredita, não acredita. Meu amigo, tu toma remédio. Tu não toma remédio. Pois é, tomamos vacina a vida inteira e agora... Tu tá com enjoo, tu não toma remédio. Você toma direto. E aí tu vai tomar porra da vacina. Chega assim inacreditável. Eu já tomei no cu, não vou tomar na vacina. Tu é doido, né? Pra quem já tomou muito no cu na vida... Porra, que que é uma vacininha rapidinho ali dois segundos, porra? Nada, isso não é nada, né? Gulinha fina. Eu já tomei no cu, não é nada, né? Eu já tomei no cu, não é nada.